Eu chamo de espaço privado tudo que é um terreno de um proprietário privado. E de espaço público é basicamente o espaço resultante entre esses terrenos. Então, desde calçadas, as ruas, as praças e parques e espaços públicos. A impressão que eu tenho é que, historicamente, isso antes até do planejamento urbano moderno, o urbanismo era focado no espaço público. A gente pega as cidades europeias antigas. O espaço privado se desenvolvia de uma forma extremamente orgânica, ou caótica, ou pode ser qualquer coisa desse tipo. As construções otimizando absurdamente o terreno, são basicamente o limite de altura possível, o limite de área construída possível para aquele terreno. Desconsiderando a ausência da tecnologia do elevador. E as ruas eram um espaço resultante natural entre as construções. Esses becos meio sinuosos e sem ordem das cidades medievais antigas são dessa forma por causa disso. Não tinha alguém desenhando onde seria a rua. E a gente vê, até hoje, o quão incríveis são esses espaços. E tem gente que viaja, atravessa o mundo para ver esses lugares, para caminhar nesses lugares, porque eles são extremamente caminháveis. Tem ruas até que não têm nem largura suficiente para passar um automóvel. Durante a Revolução Industrial, a gente teve uma proliferação de doenças grandes, em grandes cidades, cidades que cresciam rapidamente. E o conhecimento científico da época, ainda limitado, acreditava que a aglomeração de pessoas em si era o que levava a essas doenças e a essa falta de bem-estar. E o planejamento urbano moderno começou a quebrar com essas estruturas urbanas antigas, fazendo grandes obras, grandes ordenamentos urbanos. Como que a gente retoma um desenvolvimento urbano que, de certa forma, é mais orgânico ou mais natural nos terrenos privados? E a gente volta a ter o poder público focando em criar uma infraestrutura necessária, criar uma infraestrutura de espaços públicos, de qualidade, para permitir o desenvolvimento desses espaços privados de uma forma mais natural. Então, uma espécie de mudança de foco do que a gente vê hoje, que tem um conjunto de normas e regulações imenso para cada construção que é feita, que muitas vezes é desconhecida, e, enfim, calçadas que a gente não consegue caminhar e a gente vê que é um espaço público que acaba sendo quase esquecido. Então, o guia é uma mudança de foco nesse sentido.